Oi pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou Crescentina e no vídeo de hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês como que faz um design comestível Sim gente, pra quem parece que não é, mas sim, é sim um design comestível, ele é igualzinho design e comestível Olha só, vou até comer um pedacinho aqui, ele é muito bom, muito bom mesmo, ó O design é macio, ele é gostoso, ele é muito bom de apertar, ele é só a corzinha dele, ó Eu vou abrir a massa pra vocês aí, olha só, meu, ficou esse azulzinho aqui muito bonitinho, então se você quiser aprender a fazer, continua assistindo o vídeo e deixa muito like pra trazer mais receitas de design comestível O primeiro passo é você precisar de marshmallow, do tipo que você quiser, da cor que você quiser, tanto faz Esse daqui já é colorido, então futuramente não vai precisar de corante, se você quiser com o branco, pode pintar ele da gente que você quiser E também, além do marshmallow, vai precisar de açúcar de confeiteiro, que é aquele açúcar bem fininho, bem branquinho E se você também precisar, claro, depende do seu slime, vai precisar um pouquinho de magaína, passar na mão pra ele ficar grudando o slime na sua mão Então é isso aí, vamos começar Primeiro passo, derreter o marshmallow Então toma cuidado, se você for derreter o marshmallow, derreta com adulto, vai te ajudar dele, porque ele fica muito quente, pode queimar sua mão E agora eu vou derreter o marshmallow no micro-ondas Eu coloquei no micro-ondas o marshmallow por 30 segundinhos e já derreteu, e toma cuidado, porque ele tá bem quente Então eu vou misturar aqui, ó, pra vocês verem que ele fica bem derretidinho E agora sim, vamos colocar o açúcar de confeiteiro aqui na massa, eu vou colocando um pouquinho, um pouquinho, né E tá muito colorido, tá parecendo que nem um unicórnio, sabe, olha só Tá muito coloridinho, tá meio bonitinho E depois que tiver frio mesmo, você pode misturar com a mão Minha casa aí tá quente ainda Mas toma cuidado, né, só pode misturar quando estiver bem frio, viu Já lavei minha mão, e agora sim eu vou pegar aqui no slime Antes de pegar aqui no marshmallow, vou passar um pouquinho aqui de manteiga aqui na minha mão Só pra não grudar Pronto Ó, olha só O slime já tá aqui todo na minha mão E olha só como é que tá ficando Vai ficar muito bom esse daqui Ah, ficou um azulzinho bem bonitinho Olha, ainda tá bem... bem molengão Não, então ficou um slime Só que tá grudando muito na mão Olha só o slime como é que ficou Meu, ficou muito legal Sério, parece que vocês verem de verdade Você pode enganar com os amigos aí Provando Mas vamos provar, né Porque marshmallow com açúcar aqui Cara, eu sei, com certeza que vai ficar bom Mas vamos lá Hum, meu, ficou muito bom Nossa Pra quem gosta de marshmallow Tá Nota desse slime Olha só Olha só Olha só E tá, tipo, igualzinho um slime Sério mesmo Tá muito gostoso Muito bom de apertar E de abrir assim Cheirozinho, gostosinho Passa aí na casa de vocês Que é muito legal E deixa muito like aqui embaixo Pra eu trazer mais receitas comestíveis de slime Então deixa muito, muito, muito like aqui embaixo Que eu volto com mais receitinhas assim E é isso aí Se inscrevam no canal Beijos E até o próximo vídeo Tchau